E até parece Ora, boa tarde Obrigado pela bolsa, Seven Apesar do bote não dizer, mas eu sei Por acaso tenho de ver isso Do host Não sei porque é que o bote não envia Parece que alguém precisa ir na câmera Espera ai Não estava sem entrada Espera ai, onde é que tu? Ah bom, não vou nada Sim, ver onde eu fiquei Vamos lá Estar com música Confundir mais Oi Como assim, zona corrompida Ah Isto é de punida Não, mas já está Olha Parece ele não certo Estou a perceber E o curso aqui está Está forte Está forte Está Então, vamos lá. Não sei se consigo converter aqueles meninos. Vamos esconder. Acho que não consigo converter aquilo. Fraqueza. Trincador. Pois, não consigo. Não sei se consigo converter. Não havia atraso. Ah, deixa-me passar. Fogo. Fora, fora, fora. São boas. Olha lá, o que é isto? Fogo. Tens tempo para lutar com outros. Acampamento ao ano. É a impressão minha ou já isto começou a ficar doido? É... É... É que eu tenho aqui na Twitch, tenho aqui a velocidade de transmissão. Então, vejo aqui que ele foi um bocadinho abaixo. É... 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 É. É... 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 É assim, senhor É no mesmo sítio, sim Ei, senhor Sai, como é que estás? Apesar da gente já ter falado hoje O agente do Marad já deve estar no mercado Vai ao encontro do agente do Marad Marad Posso matar isto? Não posso Nem no cru Veja, já tive mais uma quebrazinha Estou a ver, estou a ver que isto não vai durar muito tempo Ai, é para baixo Desculpa Isto é que a câmera está tão perto agora Ai, mais uma cutscene Quem é que a gente vai procurar? O que é que isto tem aqui para vender? O que é que isto tem aqui para vender? Roupas Preciso de roupas Pois elas são todas Oh, aqui estão roupas Cabra e flecha O que é que isto tem? Isto é que isto é que isto falta? Flama Tem 35 e não dá para comprar aqui. Já comprei demais. Espera ai, agora roupas. Equipar, equipar. E o que é que fizeste hoje? Nada, não é? Ou adiantaste o trabalho? Fabricar, vamos lá aqui ó, fabricar. Ah, cá para nem que não fizeste é nada. Ok. 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 E aí E aí E aí E aí Patrão Ah, até eu não tinha evoluído isto Ah, parvo Isto é o quê? Repara qualquer máquina convertida usando lascar Mas já tem isso Ah, ok E aí 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 Bom, quem é que vai encontrar? E aí Sai da frente Ai não, acho que não era a câmera tão perto Fogo Saudade Não tem arido E aí 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 Não está aqui nada mesmo. Sai da frente! Não está aqui ninguém, em sério? Porta, isso não dá para abrir? Não. Sai da frente! Sai, volta para trás! Ele está a andar atrás de mim? Está-me a perseguir? Talvez o meu foco me possa ajudar. Ele está na esquina? Acho que está. Agora, ali não está. Então, vamos para aqui. Como é que isto rola? É com água lá do outro lado, não é? Não. Isto tem de ser ali. Encontro o agente de Mara. Quem é o agente? O que é que ele está aqui? Então, um manequim. Saudade, saudade. Já está-me a seguir. Continua-me a seguir. Ele já foi. Essas portas não dá para abrir. Está aqui também não dá. O que está? Não, não. Ele está escondido? Está aqui. um poço d'água que engraçado, se tem mesmo isto a encher domina o corpo da gente o que? ah está, é isto é verdade, pois estamos ainda à procura da irmã daquele pelo que eu percebi isto é para ir para onde? por aqui, sério? o que? não, tem que descer este mapa às vezes confunde um bocado vai lá correr não escorregues, é? cuidado aí com os perus aqui um corta-mato isto tinha ponte, sério? sério? ó, agora teve uma baixa ai ai deixa eu só apenhar isto espera está assim quem? por acaso, olha, gostava de ter festa sim, já estou farto de estar em casa mas não se pode mas não se pode e acho que é melhor não dizer isto senão ainda há tweets pensa que estou a organizar uma festa e bloqueio o meu canal e coisas eu sei que é para o céu espera, como é que subo agora? não é por aqui? não é por aqui? ah isto vai se descer onde é que está o acampamento? deve ter ali alguma coisa para subir o acampamento está, mano já não aparece? bom sobe lá isto e deixa ela ver se está aqui alguma coisa para subir hummm ué, 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 ué não é que está aqui ah não é que é para ir para E aí JC, o que é que tu me mandaste no... Ah, aquilo que tu me mandaste já não é culpa minha JC. As qualidades, mas eu já as estendi todas. Todas até aquela do 720p a 60 fps. Isto é esta que eu subir aqui não? Ah, ela me orgulhou. Olha lá. Sim, mas eu normalmente quando não tenho todas, tenho até... Tenho só 720p a 60 fps. Ai, 60 fps. Sim, eu sei, mas isso quando diz só essa qualidade é culpa da Twitch. Tal e qual que eu mesmo queixo às vezes na Batatuna ou na Sofia ou coisa assim. Não é culpa delas, é mesmo da Twitch. E agora, como é que eu vou para cima? Ah, como é que eu... Ah, já vi. Deixa eu ver se o bicho não me vê. Isto está calado, Zébano. Está calado, está calado. Eu já vi lá. Você acha que a culpa não é minha? Está-lhes para ir a falar. Isto tem que tirar aqui algo que eu posso subir, certamente. Ah, e o meu modo a proteger, assim sim, assim ver se o que eu escrevo é o modo. Afinal é para ir em frente, acho eu. Só que ali, depois não tens nada. O que é isto? Por acaso houve uma vez que eu deitei duas ou três vezes abaixo da Live e mesmo assim não tinha as qualidades todas. Portanto, hoje por acaso tive sorte. Tens modos que te protegem, oh Seven? Não tens, não é? Pois. Agora está aí invejoso. Oi. Estão variadas. Parece que foram acorrentadas. O Derval é latoeiro. Deve usá-las em algumas experiências. Ou seja, usar peças. Talvez as possam usar para causar serviço. Vou entrar primeiro. Aguenta até a outra começar. Está bem. Nós protegemos-te. E a uma necessidade que ficou em transporte. Que, param não tem que ter ag观ado? Elumina os forasteiros e as máquinas. Ai, 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 ai... Como aquelas máquinas estão avaliadas ou estão aqui? Espera, deixa eu ver. Não, eu não queria isto. Fraqueza, resistência, ok. Mas pronto, eu faço isto assim. Puxa, estas aqui não devem ser para atacar. Ah, tirei mesmo aquela peça a tempo. Ah, vai lá. Ah, bamba. Já foi. Ah, tens aqui uma máquina. Espera. Caraca. Oh, que caraças. Oh, então. Ela não agarra naquilo. Por que tu não agarra? Não agarra naquilo. 1x. 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 Sim, é normal. Não agarra naquilo. Não agarra naquilo. Não agarra. 18x. 2x. Não agarra naquilo. Mas queres. Ou é que está? O que é que está? Nunca reparaste. E aí carasso, quando é que ela foi? Acho que ia morbelhar. Ah, pois menos isto aqui à frente. Vim lá. Ei, Orion. Obrigado pela raid. Como é que estás? Como é que o Rivalive? Estiveste a jogar o quê? Ah, isto não é ter os alertas. Se não olhasse para o chat de fogo. Pois, tu estás sempre a ter esse problema com a GTA. Pois, não acredito que me afastei. Não acredito que ele torna. Não acredito que ele vier a ter falta. Não acredito que ele não vai ocorrer. Não acredito que ele vai demorar. Não acredito que ele não vai acessar. bonzinho, vá, digamos assim. Então o pessoal anda todo lá. E depois já há streamers, digamos, que tem muitas visualizações, que vai tudo para lá também. Obrigado pelo follow Tiago Tuga. Caraças, parem quietos. Ah nossa, estou na cabeça. Ah tá, como é que é a minha frente? É isso. Então já foi. Agora, mais algum? Aqui está um. Ah, vem aqui. Está-se a esconder para quê? Ah, é que estava a utilizar estas flechas. Caraças. E aí que está o resto. Estás aí que tu. Ah não, sai daí. Ah tá, isto não acerta. É, se não vale. Como é que estás, Snoopy? Bom, tu consegues apanhar-o daí, então deixa-me entrar aí também. Está a rosto. Por que é que isto ainda está aqui mais gente? Limba. Limba. Mais alguma? Olha, eu cá estou. A ver a minha neta a oscilar e tal. Mas está tudo bem. Vou apanhar isto tudo. Ah, é o teu. É, obrigado pelos vídeos, Snoopy. É também para testares, não é? Obrigado, Snoopy. Já, já é uma pequena ajuda, sim. O ponto aí quieto. Ah, ainda por cima. Espera aí, ele tem canhão. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai E aí Ele está indo Ele está indo Ele está indo Ele está indo O que é que ele estava atacado? Já foi Ah, o Seven, olha Onde é que está? Progressão do jogo, 38% Não sei se estás aí ainda Viste? Estou a 38% do jogo Está quase, aham, faltou quase Não tem espaço, então olha não, não levas não E agora, para ir para onde? Ai, espera Ah, vai ali O que está aqui? Ui Estavas de máscara? Ah, deve ter chegado agora à casa, não é? Como é que eu quero? Manda já uma bomba aí para dentro, tá? Ah, vai arrebentar tudo Sim, atrás dos pauzinhos, deves-te esconder muito, sim Ah, vai lá Onde está a chover? Espera Fogo Nectar Nectar Opa Entra Olha aí É, às vezes atacar assim, é mais fácil assim E aquelas flechas atiram também Isto ainda tira mais. Isto põe na cabeça ainda mais tira. Esta deve estar ali. Temos de conseguir passar. Pois. Qual som horrível? Qual som horrível? Isto ia à oficina. Também às vezes quando chegava da loja também... Também às vezes esqueciam de tirar a máscara. Tua irmã não está à morte. Irmão ou irmão? Já não. Acho que é irmã. Vem. Ele teria ter ido contigo. Por que não me chamaste? Sei que só é, mas não sabemos. Não, idiota. Recebi uma mensagem do Terval. Dizia que queria denunciar. Não te preocuparia. Sabia que era uma cilada. Era perigoso para ti. Não pensei que fosse uma cilada tão boa. Pensei que dava conta dele. Terval está a planear algo a sério. Ok, está bem. Até já. Eu disse... A verdade dele foi escurecer o seu precioso sol. O teu rei precisa de ti. Deixa-te de brincadeiras. Vais ter de crescer depressa. Eu... Eu prometo. É bom que querestas mesmo ir ao fim. É sério. Não, por favor. Ok. Tanto trabalho e agora ela morre? Sério? Não direi de ser mentira. Eu prometo. Sim, aquilo também o cérebro com tanto... Aquele som deve estar... É onde? Eu lamento. Temos de encontrar o Terval. Mas de marido ele não é pequena. Vou... Ver as coisas dele. Talvez encontrar algum tio. Investiga ao de cima. O que aprendeu o Terval a mexer nessa coisa? Será que quero saber? O que aprendeu o Terval a mexer nessa coisa? São só as notas sobre o trabalho? Vê lá. Balina da... Caixa de modificações... Vê que ele está? Ah, está aqui. Acho que encontrei algo que pode ajudar. Vamos voltar para o palácio. Vai. Não vou demorar. É verdade. Não te perguntei como é que tu estás. O que pode achar? É verdade. Não vou demorar. Eu vou demorar. Depois... Depois e tal. Trava a conspiração da Valper. Hã? Espera. Ah. Cheio. Olha, vejo. Eu tenho um timing certo. Havia de saber disso. Tu achas? Sei. Eu não tenho jogado isto offline. Escoçuros, desconhecido, acampamento de bandidos 1, caldeira 1. Sim, é verdade. 40% já não é mau, mas devia estar já nos 80. Queria ter trazido um carrinho de mão. O que é? Um carrinho de mão? É, para demorares ainda mais tempo. Estás cansado de fazer o quê, ó JC? Hum, tá bem. Agora, isto é para ir para onde? Até aborreço mandar isto tudo. O que é que está aqui uma... É sério, que não está aqui uma perto. Agora, R2. Confirmar. E, entretanto, eu já volto. É sério, que é um carrinho de mão. É sério. E aí, vamos lá. E aí E aí E aí I'm back Que graça E aí E aí E aí E aí E aí Com a vaga Ah, esse é o que está no centro lá do, lá, acima disto E aí 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 Se nós conseguimos lembrar dela, a explosão será muito menor. Se nós conseguimos lembrar dela, a explosão será muito menor. Parece um suporte de madeira, não deve ser muito resistente. Está a parar aonde? Não, não deve ser. Não deve ser. Estou! E a meridiana continua de pé. Estou na cama. O trabalho dos espíritos é igual a água de espelho. O que me pensa? Para isso teria de entrar no palácio. E tem demasiados guardas. Volta para uma essa perfeição de ela. Vou dar uma maneira. Talvez os homens do bem voltem a deixar igual para enfrentar a meridiana. Certo. Tenha calma. Se ele tentar atacar o palácio, ele vai morrer. Certo. Tenha calma. Certo. Tenha calma. Certo. Tenha calma. Quem está interessado em uma padeira doado, pode levar o que teva? Posso que esta explosão se ouviu o outro lado da terra. Certo. Tenha calma. 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 No meu foco pode encontrar algo que me tenha escapado. Pegar as plantas, com um bocadinho de flámanalas. O que aconteceu? Não ouvi um estudo deste desde a libertação. Vamos conversar. Não. Uma discussão colorida. Dá para ver como provimento do planalto. Estamos a ser educados. As pegadas seguem para dentro. Outros com o liso do intervalo. É que deve ser aqui que o intervalo não é todo o tomador. Oh, não. Acho que bom o tomal na parede. O intervalo encontrou um caminho para o palácio. Vamos ao longo daángel. E está dando a razão. Vamos lá. 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 Opa. Agora é aquele também. Parem quietos os dois. Onde é que eu já fui? Simba. Simba. E eu estou quase sem vida. Onde é que está o outro? Já foi. Falta um. Vamos lá. Estúpido. Estúpido. Não. Vamos lá. 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 E ainda tenho que conversar com esse fogo. Ah! Não posso! E é típico da tua parte. Cala-te. Estás a mercer por aí, Sol, agora. Não matou? Não matou? Ele não ia matar. O que? Os pássaros foram-se embora? Sério? Eu queria conversar com... Eu sei. Foi exatamente por esse motivo que ela o foi procurar, para eliminar-me nós. Mas ela também me disse para crescer. Devo admitir de novo o que ela disse, mas estou a vê-lo como conselho. Se crescer, julgo que eu terei de fazer o que devo antes de fazer o que desejo, certo? Estás a perguntar-me a mim? De certeza que és mais perto. Sim, mas não haja dessa forma, pois não. Fizeste o ponto de volta? Não me deste a teu crédito. Parte-me ainda quer esperar com um bonito ideal para lhe partir o pescoço. Pois, mas não o faz. Porque és um bom capitão. Vá lá, Lara. Ainda me vais por ajudar. Então, depois de tudo isto, o que se segue para a vanguarda de era? Vou regressar ao filão por algum tempo. Vou contactar o meu clã e dê-me-nos despedir convenientemente da Ersa. Tal como ela teria preferido. E com Ersa, mais alguma. O que é, se vocês quiserem, será que para a vanguarda? Primeiro, vão discutir-me do bom bocado. Mas façam o que quiserem. Não será fácil. Aceito permiso. Aliás, sou capaz de visitar a cela dele sobre a arena solar para o lado de São Paulo. Adeus. Eu sei. Seis dias. Assassinos para encontrar, máquinas para dominar antes do piano almoço. Isto vai dar caso. Vai, vai. Tenta não te esqueceste de mim, enquanto o salto subiu. Não me agrada nada dizer que disto, porque haste tudo o que passaste. Mas outra luta se aproxima. Preciso a tua ajuda. O Ellis e os seus fanáticos dirigem-se para a Meridiana. O mal nunca dó, não é? Mas não presta. Podes contar comigo. É, quer falar com o Dormal. Vai ser isso. Vou doixo. Vais falar com os maus da fita. Não, não vai ser de conversar contigo. Olha, criancinhas. Não, não. As pessoas é que não saem da frente. Vai, para aqui. Ah, estás aí. Estás muito à merce do público. Acho que a verdade não é uma coisa como. Tom. Ah, é só isto assim. Está bem. Tanta coisa só para aquilo. Ah, por amor de Deus. Não, não é por aqui por... Ah, eu tenho que descer mesmo? Oh pá, sério? O jogo às vezes brinca comigo. Ah... Eu não tropeço. Não vês que ela não tropeça? Até faz isto, ó. Ah, viste? Tu faz cambalhotas e tudo. Então. Então. A minha gratidão parece-me ser vicente. Salvaste a minha vida. Salvaste a meridiana. Se a tia verás justiça pela morte tira-se. Podemos lamentar-se a morte, sabendo a verdade, sem uma opiniosa incerteza. É difícil imaginar o que gostaria de acontecer, senhora. Abate. Pare. Temos algo urgente para... Eu sei, mas por favor, ouve só um momento. Quero que fique sem meridiana. O quê? Por quê? Bem, para começar, impediste que a cidade fosse destruída? Eres forte? Sagaz e incapaz? Uma pessoa como tu seria útil ao meu lado? Agradeço ao Alberto, mas acho que nenhum dos dois está pronto para isso. Pelo menos, ainda não. Ainda tem uma... Não quis fazer subvisões, senhora. Tu és muito independente. Tal como é, só. Mas querias falar sobre algo urgente? O que é que vai acontecer, Alderval? Para já. Irá apodrecer numa das velhas células, só vai enassolar aqui em Brilhiana. Quando é o que acontecerá quando denunciarmos a sua história?